Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Aê, aê, aê Olhei pra sua cara assim Quando você começou a chegar Falei, parece até homem bomba Vai vir gritando, olha lá, ra que vá Aí eu falei, veio sair correndo Mas perito chega pra ver quem tu cara Chega dizendo Fiquei olhando assim, meu mano Parece que tá de saia Com essa aí, parece que até vai lá pra Santos pegar uma praia Eu fico até olhando também Rima até Amsterdã Pequeninha a blusa, se levantar o braço vai virar sutiã É um bagulho muito esquisito Cara grande pra caramba Eu fico olhando assim, parece até desaltação É só você ver que eu sou o Johnny Olha pro menino, vê se não parece o Thiaguinho na época da fome Aê, tranquilidade Bota ele, bota ele Bota ele Só que cê não entendeu Qual que é o caminho Parece que é desaltação Você vai sambar igual o Thiaguinho Hoje você vai apoiar por contar história Eu vou fazer a rima e você não vai ter a glória Só que cê não consegue Se liga tio No boné tá firma Na cabeça firma faliu Já era Mano, presta atenção Eu vou fazendo hip hop E essa é a munição Porque seu hip hop não surtiu Aqui tá âncara, fundou amigo Vai ficar a verna frio Já era mano Aqui eu não tô provendo Esse moleque na batalha chega só zarpando É pra dó de memo E é sem noção Cê vai perder porque seu hip hop não é revelação E aí família Vamos fazer a votação Aê Aê Barulho pra quem gostou das imãs do Johnny Barulho pro HJ Mais uma vez pra confirmar Johnny HJ É isso O Johnny levou HJ terminou O HJ começa Salta o putz Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Não fala da abaixada santista mano Que você não segue o caminho Igual na gíria antiga Cê vai levar um pedala robinho Falou assim de Santos Aguenta com o que cê fala Agora moleque Você não freestyle aqui Só dá bola Sabe por que mano A rima aqui é astuta Fica só gesticulando Para de ser prostituta Não não Seu rap não surtiu Vai tirar o sutiã Seu freestyle amiga É muito sutil Não é beber astia mano É sabedoria Uma coisa que cê não faz amigo É ideologia Não adianta Cê não vale nenhum centavo É a primeira vez que eu vejo o preto O Johnny ficou bravo Na moral Sou Johnny MC Eu elogiei Santos Não falei mal Vou falar mal desse MC ruim Que mandaram pra rimar contra mim É um bagulho muito sério mano Vamos só começar a entender Sou MC Johnny meu mano Pega a visão agora Só do que eu vou dizer Meu mano Agora fica pra pensando Quando o Johnny tá rimando Falou de âncora Agora você vai ficar Igual o Titanic afundando É um bagulho muito sério meu mano Você fala nada com nada Fica falando pra caramba Fica terminando Achando que faz improvisada Eu sou preto sim mano Eu tô bravo Eu tô bravo sem caô Eu tô bravo do merda Quase a mesma merda Falar da minha cor É isso que eu tô É só você prestar atenção Você se fudeu Mano Você nunca é mais branco Do que eu Ai 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 Nossa parece que é Vai fazer a votação Faz a votação E aí família Vamos fazer a votação Aê Barulho prazimas do HJ Barulho prazimas do Johnny Vamos